Fala galera, aqui é o Checo de hoje e a gente vai continuar a série de Minecraft, vamos ver? Eu acho que esse é o episódio 18 ou 19 já? Então a gente tá aqui há muita coisa. Se fosse Minecraft, vamos ver, a gente já estaria até zerando o jogo. Já estaria no finalzinho, poxa. Eita, meu telefone aqui quase que cai. Eu tô por pouco. A gente vai jogar 9, 10 e 11 e vamos colocar uma plantinha. Então bora aqui, ó, que a gente continua a série. Foi o episódio 19 ou 18, não lembro. Essas... Estas são plantas da mina. São para os carrinhos da mina. Não entendi nada. Se eu vi o ataque dos zumbis com uma seleção pré-determinada de plantas. Eu não entendi, foi nada que eu não quero. Pré-determinada de plantas. Pré-determinada, tá? É isso aí que tá escrito. Tá? Eu ganhei um girassol. Que a gente não... Eu acho que se eu criou essa palavra, que legal, né? Uma palavra nova no mundo, né? É sério. Eu nem conheço essa palavra. Eu não poderia saber se essa palavra é alguma coisa que tá aí falando. Então, foi mal. A plantinha é nova. Parece um raio, olha. Parece um raio, olha. Essa coisa é incrível. Então, botei e ela tá com choque. E o bicho já teria como morrer, né? Errou isso aí. Uma plantinha de 500. É, quem é o bicho já tem? É, quem é o bicho já tem? É, quem é o bicho já tem? É. Caraca. Nossa. Quase. Nossa. Eu só vou usar essa plantinha. Dessa fase aqui, que é uma plantinha nova. Galera, eu já volto. Voltei, galera. Caraca, eu lasco. Vou ter que deixar passar. Eita, eu tinha que ter aquele pau de jogo. Eu tô... Eu tirei, galera. Galera, tá ligado aqui. Tá impossível. Eu tive que usar o poder. Só pra eu mexer aqui é ruim. Parou até a mochiquinha. Parar, tá agora que tá vindo a horda. Se eu já não tô conseguindo no normal, vai vir na horda. Os adubos... Caraca, me roubado, hein? Nossa, o que foi isso agora? O que acabou de acontecer? Nunca vou saber. Ganhamos. Primeira fase zerado com sucesso. Essa que era a plantinha. E a gente acabou de desbloquear. Então, nem faz sentido eu querer olhar. Que eu já sei que dá choque. Ele é fruta, vários umbichos. Os frangos, não sei que tem isso, mas ok. Não sei que frango. Frango é galinha, não é isso? Vamos ter galinha aqui. Tá aí, gente. Legal. Então, eu queria me dar isso. Só isso, né? Tá, mas coisinha dessa pontinha. A vagem. E pronto. Então, bora pra próxima fase que... Eu acho que vai ter que ser a última fase do vídeo. Que a gente tá jogando pouquíssimas fases. Agora que o jogo tá bem mais difícil. Ai, meu Deus, zumbi novo. Bora ler o que que tem dele. Agora tem como... Bora aqui, ó. O almanac. Tem como a gente pegar o almanac já daqui. Tá, vamos ver aqui zumbi esse novo. O que que ele faz? Bora ver. Por aqui, ó. O jogo tá bem legal. Cadê, cadê? Caramba, já tenho vários zumbis aqui já. Eu nem sabia. Ó. Resistência sólida. Velocidade apressada. Libera um bando de galinhas quando seu alarme arrebenta. Especial. Evoca, invoca galinhas zumbis quando sofre dano. Depois de publicar seu quarto estudo em... Ah, não. Isso aqui é outro tipo de coisa. Tá, então bora aqui voltar pra fase. Vamos usar a mesma pontinha que a gente usou na última fase. Eu não lembro se tem alguma... Só sei que essa galinha aí a gente tem que tomar cuidado com ela, então. Eu acho que a gente tem que usar esse bagulhinho aqui. Então, eu vou tirar esse e pegar esse. Então, bora pra última fase do vídeo. Eu não vou acelerar o tempo, porque eu quero ver mais a planta, né? Quer dizer, eu já não usei essa planta, então eu não quero, né? Sabe? Já ganhei aqui, ó. Seis sensações diretas. Tá, voltei, galera. Ó, baixei um pouquinho o som do telefone, porque tá muito alto também, né? Como o zumbi só tá sendo atacado ali... Vamos usar o zumbi ali com o trado bem legal. Nós não somos até que relaxantes. Tá, ouro? Só tem duas plantas aqui até agora. Vamos pegar pra cá, eu tô dizendo. E aí, o zumbi? Meu Deus, é muito bicho. Meu Deus, é muito bicho. O que não falta é galinha nesse jogo agora, hein? Caraca. Vou ter que ficar de olho. Olha, não destrói a galinha não, pô. Não destrói. Ih, vai ser difícil isso aí, hein? Eu logo vou. Olha que tão frio. Isso ajuda um pouquinho, mas essa plantinha aqui é bem roubadinha. Mas é fraca. Se eu estivesse falando a discussão aqui no nível 2, é que seria legal. E ainda no final desse vídeo, aí a gente vai ver. Então, a gente tem uma planta pra gente pegar. O que é isso? É barulheira, galera. E ganhamos a fase número 10. E ganhamos a fase número 10. Nesse vídeo. E pronto. E pronto. Agora vamos ver se tem um ainda... Espera, galera. Espera, galera. Uma coisinha aqui, ó. Então, a gente tem que no próximo vídeo a gente joga a 11 e 12. Ih, se dá tempo que a gente joga a 13, né? Eu quero... Ah, não. Mas a gente vai ganhar sim a plantinha. Então, vamos jogar só duas fases também, tá? Talvez a gente tá tendo que jogar menos fases. Eu bora aqui no promoção. Não sei o que. Recursos. Ah, não, gente. Plantas aqui. Eu acho que tem plantas, né? Não. Pacotes. Um pacote. Jogo. Ih, vamos dar a pinhata. Especial. Que aventura. Tá meio megadinho isso aí, né? Especial. Isso. O jogo tá bem megadinho, né? Tá, vamos sair para o mapa. Eu tô achando bem estranho isso. E ainda faltam várias. Eu acho que esse já é o quarto episódio da série. Episódio 1. Episódio 2. Episódio 3. É, o quarto episódio da série. Então, com certeza... A gente vai ter... Com certeza a gente vai fazer uns nove episódios só desse mundo. Vamos ver se já desburrou isso aqui, né? E não. Então, acho que eu já vou terminar o vídeo. Não sei. Tá bom, ok. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. E fui, galera. E fui, galera.